Música É essencial que Zé e o professor de pensamento profissional com espírito crítico em relação aos seus próprios conhecimentos e mente aberta para visualizar as realidades de prática tecnológica. Seu modo de proceder deve visar o desenvolvimento do país como nação soberana e tente aos seus colegas que compreendem seu serviço, considerá-los como semelhantes a si próprios. Esse trabalho que proporciona aos profissionais do artístico certos privilégios e exigem com maior razão Colaborar espontaneamente com a ação fiscalizadora do sindicato. 2. Procedimento indevido O artista técnico e as demais funções em que se nos dobram as atividades artísticas não devem adotar os seguintes princípios Usar sua posição para coagir a opinião de colega de profissão ou subordinado Cometer nem contribuir para que se cometa injustiça contra colega de profissão ou subordinado Aceitar a população de atividades remuneradas que, em virtude de mercado de trabalho profissional vem em prejuízo dos jovens colegas ou de colegas de desemprego Eventuar o acobertamento profissional ou aceitar qualquer forma que permita Praticar que concorrência é desleal aos colegas Entregar qualificação indevida para si ou para o trem Ser conveniente ou corvivente de qualquer forma com o exercício ilegal da profissão Usufruir concepção ou estudo alheios sem fazer referência ao autor Usufruir projetos ou roteiros de ou trem sem autorização Procurar atingir qualquer posição agindo deslealmente Divulgar informações sobre o trabalho ou estudos do contratante com seu serviço, a menos autorizado por ele Proceder antes, durante e após o processo eleitoral ou em assembleia de maneira contrária aos bons costumes, ofensiva ou ainda que tumultuem o evento Terceiro, o profissional em exercício Quanto à atuação profissional Deve ser efetivo o exercício da atividade profissional de acordo com o contrato de trabalho desde que por prazo indeterminado Durante a vigência do contrato de trabalho por prazo determinado ou nota contratual em não havendo prejuízo da qualidade dos serviços Poderá o profissional desempenhar outros trabalhos desde que não haja conflito de horário ou cláusula de exclusividade que impeça se desenvolver trabalho mediante ou análogo Quanto à remuneração Não pode aceitar a remuneração inferior àquela definida em lei ou em termos que dela decorram Não deve aceitar a remuneração inferior à estipulada pelos órgãos de classe Na qualidade de profissional artístico Na vigência do contrato de trabalho Não deve divulgar dados caracterizados como confidenciais pelo contratante de seus serviços salvo ser autorizado Deve informar ao seu contratante qualquer ligação ou interesse comercial que possua e que possa influir no serviço que presta Não deve aceitar os terceiros comissão, desconto ou outra vantagem diretas ou indiretas relacionadas com a atividade que está prestando ao seu contratante No caso de atos antiéticos praticados em eleições e assembleias Fica proibido de votar e ser votado tanto no processo eleitoral em que praticou a má conduta como no próximo processo eleitoral a ser realizado E no caso de assembleia poderá ser retirado imediatamente do recinto Tudo isso sem prejuízo das demais sanções previstas no código de ética bem como das demais sanções legais previstas em normas estatuais Ok, muito obrigado Nós vamos receber um convidado agora que vai falar um pouco de ética Ele faz parte do sindicato dos jornalistas, o Renato Durango Ele vem trazer uma mensagem pra gente Porque a gente percebe que hoje Em muitos dos setores Renato, tá aí? Renato, tá aí? Em muitos setores Se tivesse um pouquinho mais de ética A gente precisaria de menos regras Então, ele vai trazer um pouquinho da experiência Vem aí, Renato Renato Campo, nosso amigo jornalista Bom, eu sou jornalista já há bastante tempo Mais ou menos há nove anos eu decidi trabalhar com sustentabilidade E há dois anos não adianta vir com outro tipo de trabalho, de conversa Meu negócio é só trabalhar com sustentabilidade E por quê, né? Por que que eu resolvi partir pra esse campo? Porque eu acho que as coisas Hoje elas necessitam de grandes mudanças E eu acho muito importante falar com um grupo de pessoas como vocês Como eu na área de comunicação Profissionais de comunicação Que falam pra grandes públicos Vocês também falam E nós que trabalhamos com informação A gente tem que ter algum critério Utilizar determinados dados Em 96 a gente tinha Mais ou menos no Brasil Em torno de 2 milhões e 700 mil celulares 15 anos depois Isso é o dado de fevereiro Já está até desatualizado São mais de 207 milhões de celulares O que que isso significa? Quer dizer, muda tudo Muda o comportamento das pessoas Isso é um celular Aí acrescente a isso MyPod Internet rápida Banda larga Skype Aí você tem a nova geração do iPad 2 Que já está começando a virar uma febre Que é caro agora Não é todo mundo que tem Daqui a pouco vai ser como o computador Lá no final dos anos 90 Você tinha um caixote em casa Um computador grande Para utilizar em casa Custava 4, 5 mil reais Hoje muitíssimo mais rápido É desse tamanhinho Não custa 800 reais 900 reais Você consegue comprar um netbook Então são mudanças Que parecem assim É só uma evolução tecnológica Não Tudo Todo o nosso comportamento Muda em virtude dessas tecnologias Bom E aonde entra a sustentabilidade Eu não sei se vocês Vocês já ouviram bastante falar Sustentabilidade aqui Sustentabilidade ali Vocês sabem O que é a sustentabilidade Porque foram feitas algumas pesquisas E mostram assim As pessoas até agem Com algumas questões ligadas à sustentabilidade Mas tem dificuldade em dizer exatamente o que é Alguém arrisca ou não? É um processo que não tem desperdício E que não tem escassez de nenhum material É parte Parte do que você está falando Mas a ideia do conceito Ela é bastante simples de dizer E muito difícil de aplicar O que é a sustentabilidade? É a capacidade que nós temos de usar os recursos do planeta Para que a gente viva bem Que a gente possa consumir Que a gente possa respirar Ar de qualidade Água Mais que pouco Desculpe É Assim, eu espero se concluir É É possível Isso como a sustentabilidade Uma sustentabilidade real Tem que ser Num sistema capitalista Porque Se o sistema Ele diz o lucro E pode se ter lucro Precisa produzir Produzir, consumir E para produzir, precisa consumir Simplesinho Juntar mais de coisa Para se consumir E acaba se tornando Uma coisa linear É Mas Os recursos não são reais Exatamente É isso que eu vou Por isso que eu comentei Não, tem que ser Porque a nossa supervivência Vai depender dessa capacidade do homem De se regenerar Porque o que acontece? Bom, só terminando o conceito de sustentabilidade Então fazer Porque a gente possa Hoje Ter a capacidade De De viver bem Com o planeta De usar o que o planeta tem Mas também Deixar Que as próximas gerações Sejam capazes De fazer a mesma coisa Uma mãe Quando tem um filho Quem quer? Quer que o filho cresça bem Então quer coisa alimentar Vai para a escola Isso é sustentabilidade De uma criança Sustentabilidade É uma coisa até Simples em alguns momentos Também Até do ponto de vista Mais tradicional Sustentável Se é uma cadeira Não sustentável Ela cai Não tem um pé a menos Capão Do outro gênero Um negócio sustentável Um negócio sustentável Do ponto de vista tradicional É um negócio que dê lucro Ou empate durante o período Porque ele não pode ser Deficitado o tempo todo Não é sustentável Do ponto de vista econômico O mundo Chega no processo Como eu falei Se eram 2,7 milhões de celulares Passou a ser 207 milhões Em 15 anos O que que tem ali? Gasta-se energia para produzir Um monte de tipos de material Ali tem plástico Tem metais pesados Tem vários equipamentos São todos eles finitos Então se a gente pega E não sabe trabalhar Esses materiais Ou seja Você usa com o celular Aí você descarta de qualquer jeito Ele vai parar no lixão Vai contaminar o solo E esse material Que poderia ser reutilizado Como você falou De não ter desperdício Essa é uma Uma das questões ligadas A sustentabilidade Mas o que cabe a nós também Quando a gente fala assim Ah, como é que a gente faz Ah, ele é complicado Não é complicado A gente buscar Uma sustentabilidade pessoal também Se os negócios Eles têm As empresas Elas não podem simplesmente Ficar Gerando materiais O tempo todo Sem fazer com que isso volte Isso chama-se Logística reversa Está começando até agora Porque tem um negócio Chamado Plano Nacional De resíduos sólidos Que vai fazer com Várias cadeias produtivas Comecem a retornar Obrigatoriamente Então coisas que não eram comuns Que a gente falava Descarta aí no canto Deixa o carro enferrujando Contaminando o solo Que as coisas vão Vão se acabando E elas São materiais Elas estão no mesmo planeta Então conceitos Que eram naturais Como assim Jogar fora Pela sustentabilidade Não existe jogar fora Por quê? Porque você está jogando No mesmo planeta Então se você joga Um sofá no rio Esse sofá vai voltar Se uma sacola plástica Vai para um poeiro Ela entope o poeiro Então ela continua Fazendo parte Do nosso universo Só que ela pode Fazer parte Num primeiro momento Muito positivamente E num segundo momento Extremamente negativa E aí como é que nós Podemos a gente? Quando a gente fala assim Puxa Essa coisa da mudança Desde quando A gente consumir De qualquer maneira Sabe? Não ter a preocupação Com o descarte Não ter a preocupação Com o que a gente compra Não é importante Quer dizer Nós não podemos Por exemplo Ter um consumo Mais consciente Sem que a gente Perca a qualidade de vida Eu acho Perfeitamente possível Olha só que engraçado O petróleo A gente tem a Bacia de Tampos Que é uma grande Produtora de petróleo Até coisa do pré-sal Que ainda tem Muitas discussões aí Mas a Bacia de Tampos Já é Uma área de extração De petróleo E os municípios E os municípios Ligados a essa área Todas as cidades Somente Saem mais ou menos Metade da água Que abastece A grande São Paulo E fechamento Metropolitano Qualquer obra Que vá se fazer Nessas áreas A prefeitura Tem que ter um monte De licença E não pode tal coisa Não pode tal coisa Porque são áreas De proteção Quanto que esse município Recebe Pela água Que ele abastece Todo mundo Nada Zero Agora eu pergunto A vocês O que é mais importante Petróleo ou água Petróleo é maravilhoso Tem um monte de sermentia Agora você não bebe Petróleo Se o petróleo acabar A gente ainda vai dar Um jeito de viver Agora sem água Esquece Vão sobrar algumas Bactérias aí Que não precisam de água Porque o resto Todos nós Precisamos de água Então É muito simples A gente fazer Alguns exames De consciência Poxa Eu acho que dá Para Trabalhar Um pouco melhor Essas questões Não desperdiçar água Tomar o máximo Cuidado com o desperdício De energia também Que a nossa energia Majoritariamente Ela vem da energia Hidroelétrica Vocês já sabem Que o Brasil É considerado Um dos países Que mais tem A matriz energética Limpa Que não usa Essencialmente Como na Europa Na China Nos Estados Unidos É carvão Petróleo Gás Gás natural São coisas Que Cada um deles Gera Um pouco mais Um pouco menos Na petróleo E o carbono Por exemplo Gera muito Gás carbônico São Um grande Dão grande Contribuição Para o aquecimento Global E nós A maior parte Da nossa energia Vem da energia Gerada pela água Que é das hidroelétricas Porque nós temos Essa capacidade Nós temos Jogos fantásticos E aí o que acontece A gente Fazendo esse exercício De consciência Vai facilitar A nossa vida Vai ser muito positivo Como você falou Nós vivemos No regime Capitalista O regime capitalista Ele parte Do princípio Que é preciso vender Só que Se você não tiver Toda essa Dinâmica Que faça Com que as coisas Entrem no processo De produção Sejam consumidas E volte para a mesma máquina E não seja Descartada De qualquer maneira A gente pode ter Possibilidade De manter Até um sistema Um pouco mais equilibrado Sem isso Nós não temos Condição Porque por exemplo Hoje nós temos Problemas assim Já não temos mais onde Colocar lixo Em São Paulo O nosso lixo Está sendo jogado Mais para frente São caminhões Além de tudo Se gasta muito dinheiro Para transporte de lixo E esse lixo Já não vai mais Para a capital Porque todos Os nossos aterros Eles foram esgotados Gastam-se milhões Porque são Quantidades de lixo Que dá uma altura De 12 andares Então quer dizer Tem que manter Esse lixo equilibrado Porque também Não pode cair Então se gastam milhões Para manter Esse equilíbrio E um monte de coisa Que está lá Que poderia estar Sendo utilizada De outra maneira Você acertou? Quando a gente Busca Informações A respeito Da sustentabilidade É interessante Porque muita gente Que fala assim Eu falo muito Isso para jornalista Em vez de a gente Ter uma página De jornal Escrito lá Meio ambiente Falar lá Do micro em Andorado Da Amazônia E o resto Vamos falar de coisa séria Vamos falar de economia De política De cidade E tal Eu digo o seguinte Sustentabilidade Está em tudo Ela não pode ser Uma coisa restrita A qualquer área Uma coisa que eu coloco É o seguinte Vocês ouviram falar Das revoluções No Oriente Médio Tunísia Egito Tem a ver Com sustentabilidade Se o povo Queria democracia Ah, muito bem Era o regime Estava mais ou menos Há 30 anos O poder Como é que De repente Todo mundo Foi para a rua Começou a achar Aquele presidente ruim Agora Opa, vamos todo mundo Só por causa Do Facebook E do Twitter Você levantaria Da tua cadeira Só porque alguém Mandou uma mensagem No Twitter E falou assim Ah, vamos buscar Você vai pensar Se te interessa Ou não Faz aquilo A questão Por exemplo No Egito É que a comida lá Os preços da comida Para os alimentos Aumentou 40% Em 6 vezes O que significa E ali Você, por exemplo Você é um revolucionário Você é um cara Que não aguenta mais Ele, você vai para a rua E ele não Ele tem 3 filhos E tal Ele quer mais É ficar na boa Aumentou 40% E não está conseguindo Colocar comida em casa Vocês dois vão para a praça Cada um Com uma intenção diferente Aí todo mundo vai Ou a gente derrubou Esse regime Ou nós estamos ferrados Essa é a conclusão E por que isso tem a ver Com sustentabilidade? Por que? O preço das commodities Principalmente no Egito Trigo Consumo de trigo É gigantesco A milho Soja Todos os produtos São importados Eles não tem Uma produção local forte Então, quer dizer A comida sobe E o governo Não tem como Equilibrar as suas finanças Sem passar isso Para os consumidores Então eu escrevi um artigo Na minha coluna Tem uma coluna Na carta capital Que Fazendo uma referência Na época do governo Clinton É a comida estúpida Por que? Na época Na eleição do Clinton Tinha um Bush pai Tinha ganhado uma guerra Então eu falo Pô, o cara Ganhou uma guerra Vai ser eleito E por que o índice dele Estava caindo? Porque o povo americano Estava preocupado Com a economia Então veio um assessor Do Clinton E falou É a economia estúpida Então eu falo É a comida Porque esse foi Um fator decisivo Se sobem as commodities Parte dos alimentos Servem para Em vez de se alimentar A população Vão para Biocombustíveis Outra parte O aquecimento global Que vai fazer Vai ressecando Determinadas áreas De agricultadas Elas deixam De ser agricultáveis E não vão dar Mais comida Então Vai por exemplo No Brasil A gente teve Até a questão Da inflação Aqui aumentou o alimento Mas nós somos Grandes produtores De alimentos Então o governo Não tem como Ir equilibrando Até um determinado ponto E eu escrevo E eu escrevo nesse artigo Assim Por enquanto Caem ditaduras Mas se não tiver Se o país Não tiver como Alimentar Sua população Vai cair democracia Também Então o que é Bom Caiu um ditador De 30 anos Maravilha Vai cair um governo Democrático Que vai entrar Um ditador Que vai matar Metade da população Para sobrar Comida E aí o que acontece Nós Inclusive minha coluna Chama Cidadania E sustentabilidade Porque eu acho Que as coisas Estão tão ligadas Porque se a pessoa Não é cidadã Ou seja Se você acha Que você não tem Direito de reclamar O que vai acontecer As coisas não vão mudar Então chega um prefeito O prefeito sabe Puxa Se eu for tomar Uma medida Que vou cercear A carro De alguma maneira Porque é muito bonitinho Falar assim Ah vou fazer uma coisinha Aqui outra ali Tudo meio que maquiagem Não são coisas efetivas Agora Se não Tem que ser Política pública sim É transporte coletivo É só aqui Que eu vou investir E não vou investir Mais nada Em transporte individual A elite Ainda é De certa maneira Ainda tem o domínio Das coisas Vai dizer assim Como é que é? Será que eu só vou poder Usar meu helicóptero Não quero usar meu carro também E aí vai pra cima Do prefeito Se a população Se conscientiza E atua De maneira conjunta A pressão Do grupo Sempre vai ser maior E vai ser melhor Pra todos Então por isso Que eu faço Essa relação Entre cidadania E sustentabilidade O mais importante É a prática Que sempre que a gente Puder A gente Não só Como individualmente Como cidadãos Reclamando onde for possível Reclamando com as empresas Quando você vê Que as coisas Não estão legais E a última coisa Que eu quero dizer Que eu acho muito importante Qualquer compra Que a gente faz A gente faz uma escolha A gente faz uma escolha Pra uma empresa Que às vezes Pode ter que trabalhar Um escravo A gente faz uma escolha Pra uma empresa Que às vezes É muito legal Que está procurando Fazer um trabalho Mudar seus processos De produção Então E isso serve Pra quase tudo Que a gente faz na vida E aí a pessoa fala Ah não Eu não estou fazendo Escolha nenhuma Bom Você acha que não dá Mas você está Você está Dizendo assim Você está assinando Sem saber É muito pior A função da informação Porque você assina Uma determinada postura E você nem sabe Que está assinando É a pior coisa que existe Portanto Buscar informações Agir conscientemente Sempre naquilo que é possível Pra responder A nossa qualidade de vida E sempre brigar Sabe Sempre buscar informação Brigar Fazer valeus Por nossos direitos Aí sim Sustentabilidade Vai ser uma realidade Que a gente vai poder Alcançar Para as próximas gerações Obrigado Eu queria só chamar O Flávio Tiné Que é um amigo nosso também Escritor, jornalista Enquanto a Lígia assina Os documentos Ele vai dar uma palavrinha Com vocês aqui E a Lígia já vem Pra concluir Fazer a entrega Dos certificados Pra vocês Meu amigo Flávio Porque Fazendo um retrospecto Da minha carreira Eu não tenho medo De ter feito nada Que justificasse Essa diversão A comissão de ética Que é um negócio Muito sério E sugerir E sugerir A presidência Do sindicato Uma providência Quer dizer A comissão De que se tem Ética do sindicato É uma comissão Que só age A pedido Dos próprios jornalistas Quando o jornalista Tem uma texto Se dirige Ao sindicato Por escrito E a comissão E a comissão Decide Se caberia Ou não Uma comissão A esse jornalista Não são muitos casos Os casos São poucos E raros Mas apenas Para dar um exemplo O que mais me marcou Nesses últimos Seis, sete anos Que eu estou lá Foi um caso De Juca Kifuri Contra Milton Neves Da maneira Antes Joanes Joanes Eles dois entraram No discicato Exigindo Uma punição Ao Juca Kifuri Porque Juca Kifuri Acusava eles De ladrão De roubar De fazer propaganda De fazer merchandising De fazer Enfim É a dinheiro Com a sua própria imagem É o que muito É Que faz até hoje Vende sapato Vende banana Vende rádio Vende qualquer coisa É um comerciante Então Exigiram Que o Juca Fizesse uma retratação E a comissão Estudou Chamou um individualmente Chamou o outro Ouviu um Ouviu outro E não chegou A conclusão Porque Milton também Acusava o Juca Kifuri De tomar dinheiro De Belé Teve uma época De Belé Quando Belé Foi Show de futebol Ele fez uma empresa Ele fez uma série de reportagens Na Globo Na CBN Em todos os canais Que ele dispunha E segundo O Juca Kifuri Tomou dentro do canal também Então O que é que a comissão fez Convidou os dois Sem que um soubesse Que ia lá também Então foram chegar os dois Cara a cara Bem Entendeu isso Só faltou Sair e tá E saíram Corrando E um Para o outro E teria se Chegou no meio E Conseguiram Sair de lá Sem nada resolver Então Foi Como são os dois Nenhum Nenhum Foi o caso mais grave Que teve Os outros Os dois São muito pequenos Uma ou outra Jornalista Que se queixa De assédio Coisas que Se resolvem E se Acaba aí Mas O meu espanto Inicial Era porque Como jornalista Eu Nunca fui Um exemplo De ética Ou melhor Fui exemplo De ética À medida Que cheguei Ao fim Da carreira Depois de 47 anos De jornal De vista Nessa serenipensa E tudo Sem nada Deve levar Um carro Na frente Ou de atrás Como se diz Tem um apartamento De um BNH Na lata 70 metros quadrados E um carro Milter Um carro popular Tudo que eu tenho É isso Então Nesse sentido Eu posso dizer Que eu sou Um exemplo De ética Porque eu não consegui Enriquecer Não consegui Parler a ninguém Mesmo tendo Trabalhado Nas melhores Empresas E nas melhores E nas melhores Revistas Eu trabalhei Dez anos Na editor Abril Em várias Revistas E quando eu passei Na revista De televisão Era uma revista Mas no intervalo Eu convivia muito Com os cantores Beto Carlos Trabalhado Chegava no Chico Poá Que foi lá E quando precisava De chegar a um ponto Depois de uns Três, quatro anos Que a editora Abril Resolvia fazer Uma capa De Putar na capa Da revista Oniforme Mas a capa Era que ia ser feita Hoje E não dava tempo De fazer entrevista Então ele me chamava Que né Você Que já entrevistou Oniforme Dez vezes Faz uma reportagem Dez lá Ou você sou Oniforme O Roberto Carlos A mesma coisa Eles queriam Ah, você precisa Chamar o Roberto Carlos Aqui Para ele fazer Uma sorte No estúdio Porque ele vai ser A capa Do contigo Amanhã Eu ia no caso Eu praticava Um carro no cabo Aí Trazia Estúdio Com esse Tipo de relacionamento Que eu tive Com eles Eu poderia Ter feito Minha vida Aí Com o meu cargo Com o meu bem Com o meu bem Com o meu bem Catorze Com o Chico Popular E com o processo E nunca Usei Me pediu O favor Do meu bem E aí Eu tô Ainda Saindo De traduí Fui pro Estadão Fui pra O banco Com o seu assessor De imprensa Fui pra O HC Fiquei Pinto No Hospital das Clínicas E que Eu trouxe Para vocês Fiz um livro Hoje Um grande Doutor Doutor Bastador E do maior Hospital Do Brasil Quando eles Vem ao Hospital das Clínicas Foi curioso O seguinte Eu fui o primeiro assessor De imprensa Do Hospital das Clínicas E Nunca Nenhum jornalista Tinha trabalhado lá Quem fazia assessor De imprensa Era Relações Doutor Serviço Então Na primeira reunião Da diretoria A diretoria Era o superintendente E os diretores Dos institutos Dos institutos Do HC Quando a diretoria Se reuniu Na primeira reunião Que eu estava lá O superintendente Me chamou Para me apresentar Falei Esse aqui É Flávio De Nero Jornalista Foi lá Abrir Foi isso Daquilo Eu convidei Para ser o assessor De imprensa Do HC E montar Uma assessoria De imprensa Do HC A Globo Foi lá E Só entrava a Globo Se eu Autorizasse E eu estivesse junto E eu fui junto Para a luz Sem saber Do que se tratava Ela me disse assim Na reportagem Sobre lixo hospitalar O lixo hospitalar Tem um tratamento Diferente Do lixo comum De uma lei Ele vai para Essa parada Do lixo comum O lixo médico Lixo isso Lixo aqui E o HC Tem tudo isso Na conta da lei Tem tudo isso Organizado E eu fui Todo feliz Mostrar para ela Como funciona O sistema De lixo No HC O lixo Do centro cirúrgico Tem um caminho O lixo comum Tem outro Todos se encontram Lá embaixo Os caminhões Levam para a prefeitura A prefeitura Incinera O lixo E lá tinha um cesto Quando supostamente Havia esse feto Ela filmou O lixo E saiu a reportagem Dizendo que Havia um feto Mas não mostrou 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 Onde dia Eu me ferrei Como é que eu Autorizei aquilo Eu não sabia Eu fui pego De surpresa Entendeu? Aí Essa questão De o HC Foi uma passagem Muito importante Na minha vida E foi Decretivo Foi a última Foi a última Porque Eu me aposentei A isso Eles não tiveram Comigo Exatamente É Porque Eu já tinha 21 LHC Já tinha Estabilidade Tentei lá A convida Que o senhor Presidente mais Físico No juízo interno De redator Eu tenho o cargo De redator Ou em caso De assessor Técnico Assistente técnico Que no navio E assessor Eu usei Toda a minha experiência De redator De repórter De copo Desce De chefe De reportagem De tudo Que eu fiz Durante mais de 15 anos Na empresa inteira Dez anos Na abril Cinco anos No estatão Cinco anos Na gazeta Na assessoria De empresa Do Unibanco Na assessoria De empresa Mas sim Toda essa experiência Me usei no HC Como? Fazendo o jogo O jogo do HC Mas fazendo o atendimento A imprensa Internamente Os médicos Me chamavam De assessor Da imprensa Porque ele me odiava Porque ele procurava Atender a imprensa No caso Daquele do lixo hospitalar Então Eu não sei se foi por isso Que a Denise Que conhecia Toda a minha experiência Me chamou Para integrar A comissão de ética Porque eu tenho Esse passado De sofrimento Que sem querer Está envolvido No aspecto ético Ninguém mais sabe O que é ética A ética é tudo Mas a ética é tudo Eu acho que O mais importante É isso A conduta Correta A conduta correta É a ética Não adianta Você ficar discutindo Nos livros de filosofia O que fica É isso que a mãe da gente Ensina Que bom A sua experiência Eu trouxe dois livros Aqui Para estudar O que a gente faz O meu da H100 O meu da H100 Lá do chinelo Pois não A sua As lembranças da luta As lembranças da luta As duas lembranças da luta É crônicas que eu faço Sobre de minha vida Bom Espero que vocês Tenham apreciado Esta forma De que nós Estamos agora Reformulando A questão Da entrega Dos atestados Atestado Para nós De capacitação profissional É aquele Vamos dizer Doutoralmente Que nós estamos É o diploma Então É um Significado Muito importante Todos nós sabemos No mercado Que Ninguém é que vai ganhar O prêmio Ou é o melhor Mas No fundo Nada mais Nada menos Significa O papel As dificuldades E a valorização De tudo Que nós fizemos Então eu quero Que vocês tenham Esse momento De conscientização Para que A vida A vida inteira Vocês tenham Como lembrança Esta tarde Não está muito bonita Mas foi muito agradável Muito caliente Aprendemos muito Para que ela Fortaleça E coragem Seja amorosa Né Quando a gente estiver Num momentos alegres E momentos não tão alegres Mas que isso sirva Realmente De uma coisa carinhosa De um Algo Muito especial Então é essa A palavra do sindicato Que nós Somos o sindicato O sindicato É o único Que tem Total A representação Legal Pela CLT A consolidação Das leis do trabalho Mas aí O que eu quero Não é a presidente Não é o diretor Não é Somos nós todos E é esta A entidade O que nós temos De força É a entidade Então Vocês aqui São as nossas esperanças Para dirigir O sindicato Então Assim eu quero Que vocês já comecem A serem chamados Convocados Né Para esta luta Sindical Ela é linda Maravilhosa É A gente leva Mas vale a pena Vale a pena Depois Para que a gente Possa fazer Eu vivi Né Como os nossos Companheiros aqui Chegaram E afirmaram E então Hoje é um dia Muito especial Tanto para vocês Tanto para nós O sindicato Os artistas Saibam disso E deve O sindicato Os artistas E não deve E aí o que eu quero Nós temos duas Questões Dois itens Ainda a fazer Uma É o seguinte Passa tudo isso Está tudo legalizado Mas eu como todos nós Aqui somos Corintianos Né Então a gente gosta A gente gosta Né Das coisas Tudo certinha Né E tudo correto Né E aí então Eu falei assim Mas peraí Não é só Minha assinatura Assim como eu sinto Que eu quero Conhecer as pessoas Porque a nossa O nosso ofício É o olho no olho Às vezes a gente Vai pegar mais Fica só no olho Mas tudo bem Mas é essa coisa Pessoal Não tem Não tem A vida é assim E o nosso trabalho É assim Então eu fiz questão De conhecer vocês Né E também Fazer com que vocês Me conheçam Né Porque a minha O meu bom nome Andra por ali Né E Todo mundo Comuniqueia muito bem E Falar bem Então é uma maravilha Né Eu nem eu mesmo Não me aguento Assim de alegria E felicidade Né Então O que eu quero aqui Colocar em assembleia geral Extraordinária É o único ponto Se vocês me permitem É É Discutir Propor E aprovar Ou não Se vocês querem Ou não querem Que a presidente Assine os atestados De capacitação profissional Né Porque aí É uma corresponsabilidade Tanto da parte Da categoria Quanto da parte Do sindicato Na figura da presidente Tudo bem? Vocês entenderam bem? Não E aí depois Então nós vamos Fazer a leitura Do código de ética Ainda tem o juramento E depois nós vamos Fazer a entrega Dos atestados E agora Mais uma novidade Vocês vão receber Um diploma Aí manda fazer Uma montura Bem bonita Para colocar Assim na porta Abriu a porta Vai Entrar na casa Vai ver Que vocês também Receberam Diploma Pela capacitação profissional Tudo isso é mérito Tudo isso é resultado Do que vocês Durante essa trajetória Conseguiram realizar E demonstrar Tá bom? Depois a gente vai Dar e também O código de ética Tá? Vocês não viram ainda Né? Vocês estão na frente Então tá pronto Tá ótimo Então nós só temos A assembleia E o juramento Né? A segunda questão É que se não houve Nesta compreensão Alguma coisa Que resultou Em facilidade Coisas dessas Que a gente Não falta assunto Não ouve isso? Não, não te ouvi Não É que a gente fala Umas coisas Um pouco baixo Né? É verdade Então da forma assim Se vocês Estão convictos Por livre Espontânea vontade De conhecimento Que não houve Alguém assim Falar Você entendeu? Então Né? Então aqui vocês Realmente Estão convictos Pela sua própria Natureza Conhecimento Né? É... Tem mais uma outra Palavra que agora No momento não tem Ah... Juízo Agora pronto Esqueceu Então tudo bem Na verdade Certo? Então durante o encaminhamento Da proposta Ninguém fala Ninguém Comitua Tudo bem Então eu vou encaminhar Processo de votação Sim Quem for favorável Que a presidente Assine o atestado De capacitação profissional Levante o braço Muito bem Pode baixar Os dois convidados Estão Foi por unanimidade Eu acho isso muito interessante Porque o ser humano Ele tem essa capacidade De poder ser uma assembleia Então Tem essa capacidade De entender O que acha Tem uma grande convicção Então aplausos aí E agora então eu peço Para que a gente possa Estar fazendo o juramento Né? Eu juro Eu juro Nesta data Nesta data 9 de junho de 2011 9 de junho de 2011 Que estou sendo consagrado Que estou sendo consagrado Por mérito próprio Por mérito próprio Ética Ética E conhecimento E conhecimento Como um profissional Como um profissional Da categoria artística e técnica Da categoria artística e técnica Então me comprometo Então me comprometo Em todos os momentos profissionais Em todos os momentos profissionais Demonstrar 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 De boa forma Este conhecimento Deste conhecimento E aplicá-lo da melhor forma possível E aplicá-lo da melhor forma possível Sempre em consideração Sempre em consideração Ao serviço que estou a quem estou prestando Ao serviço a quem estou prestando Aos colegas de trabalho Aos colegas de trabalho Para que assim Para que assim Tenhamos um bom resultado Tenhamos um bom resultado Porque o nosso serviço Porque o nosso serviço Porque o nosso serviço Tem uma grande e importante proposta Tem uma grande e importante proposta De transformar este país De transformar este país Através da nossa arte Através da nossa arte Um país justo Um país justo Um país justo Ético 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 Solidário 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 E compreensivo As causas das populações E compreensivo As causas das populações Não praticando Não praticando Nenhum ato que venha a ser ofensivo Nenhum ato que venha a ser ofensivo com demonstração da fé, discriminação religiosa, sexual, ou outra de qualquer forma, garantindo então um trabalho promissor, da qual foi neste período todo aprendido e realizado pelo meu próprio esforço e conhecimento. Devo ainda lembrar a todas as pessoas que me ajudaram nesta construção para que possam servir de exemplo e a nós no futuro de construir uma pátria, zelar pela vida humana, a vida animal, a água tão necessária e todas as plantas do mundo. Neste momento então, estou consagrado e estou consagrado pelo órgão da minha categoria pelo órgão da minha categoria como um profissional fazendo jus e direito mérito e valorização para uma vida plena, alegre e feliz pois a partir de agora pois a partir de agora pois a partir de agora sou está bom? beijinho para vocês pode sentar eu falo e aí a pessoa vem e cada um vai receber tá bom assim? tá bom sim então tá muito bem vamos aplaudir o Hugo de la Riva vamos aplaudir vamos aplaudir Pamela Galvão vamos aplaudir Zeno Silveira aplaudir a Lara Mitchell aplausos 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 Bruno Vinagre Marco Antônio Rodrigues aplausos Raído Cunha aplausos Felipe Justo aplausos Juliana Prestes aplausos Paulo Montin aplausos Daiane Bugatti aplausos aplausos Felipe Ereni aplausos Aline Persilio aplausos Nanabuf aplausos Léo Delgado aplausos Bruna Garen aplausos Denis Menezes aplausos Clises Valente aplausos Matheus Valinhos aplausos Aplausos Eva Carreteiro Aplausos 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 Valeu Aplausos 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 uuu Aplausos agency Magento Aplausos Obrigado.